E aí A A A Eu tô só o suco do Abaco A E por que que não vamos Pa País dos Anoes Para Quato Missão impossível Ah tá meio Enganada Missão impossível Na Deep Web Ah 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 Eu assisti todos Missão impossível Eu não vou conseguir cair aí, por isso que eu vou cair aqui Eu não consigo, eu já vou por aí Muita calma Ah Tem muita gente lá Meu nome é John Cena Em Obrigado Dias Em Liz Em 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 é 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Ai, que mal. Ai, que mal. Ai, que mal. Eu que... Você que vai deixar a parada? Você que vai deixar a parada? A mãe, para. Ai, tem um cara aqui. Ele mata, viu? Vamos ver. É você. Não, não, ele. Tio, eu vou ainda ajudar. Calma, tio. Eu sou seu herói. Olha onde o netweb tá. Olha onde eu tô. E olha onde você tá. Mas é doente. Vocês marcaram aqui. Eu vim pra quê? Eu tô ligado aqui. Eu sou idiota. Mano, seu ícone tá atrapalhando. Deu ver. Normal. Qual é o seu ícone? Tem um, dois caras aí. Um AMA. Tem dois... Um choque aqui. Ok. Boa. Boa. Boa, boa, boa. Red linjaque. Nossa, roxa de calça. Pode pegar uma roxa de calça. Pode Studio. Eu deixo Dati Vader, é você Dati, é você Não, é tua mãe Bora matar os outros caras Não vou pegar eu não, é? Então Mataram lá, né? Porque olha e os caras tá Ai droga véi Ele vai matar Ele vai matar Meu Deus Tem alguém? Agora, é porque meu fã tem a opção de mutar e desmutar, tá ligado? Ah, eu vou nascer de pistola O que? O que? Meu Deus Meu Deus Isso Amém 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 Ah, sim. Arriba! Arriba! Você tá morto? É! Não morrei só, bebê. Me salva! Ele tá cogindo! Acê, fica salvo em nós! 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 Picanha! Ele não quer salvar mais! Ele não quer correr! Por que eu vou morrer? É, ele vai morrer! Eu tô passando, ele não vai! Foi aí no... O Chase... Ninguém vai ter... Ninguém vai ter... Meu tio é que tu tem quantos anos? 34 Eu sou velho, irmão. Eu sou velho. Relaxa! Meu tio também, ele tem 34, não é? Quanto? 34. Não, 32. Ele tem 32, meu tio. Eu sou uma criança. Então, eu sou seu pai. What? Então, eu sou seu pai? Então, a diferença de dois anos, a criança... Você tem quantos anos? 34. É, 34. Coitadinho, coitadinho do coroa. Papá, me dá V-banks? Você está pedindo para o cara V-banks? Me dá 1 mil reais. Ele diz que é meu pai, eu quero a minha mãe. É que o meu tio é meio doido, tá ligado? Mas relaxa, depois você se acostuma. O que se passa? Caramba! Está preparado para o lego? Às vezes o moderador de idioma dele, às vezes buga ele. Ele fala um gato de idioma estranho. Estou convidado para o lego. Prepara o lego. Não. Estou preparado. Não, não é... Não é tu, não é tuve. É este cabroncito aqui do meu lado. Estou preparado, Dove? Estou. Para ver a suco de uva. Eu não falo espanhol, manito. Mas vou aprender a falar no cemitério. Pão de queijo. Estou morto, bolinho de bacalhau. Pão de queijo. Vou lhe comer com suco de uva. Pão de queijo. Vou devorar você, bolinho de bacalhau. Doente de altura. Bolinho de bacalhau. O que? O que? O que está a mano? O que? O que? Pô, ele é doentinho, se ele atrapa a doença, cara. Você. Não interessa mais. Não interessa o que, seu grosso, malvado? Ele é malvado. Ele vai salvar nós. Salve nós. Salve nós. Você vai ter um problema, cara. Mas vai morrer. Você tá longe da safe. Ele tá ferrado, ele tá... Ele não percebeu. Ele tava indo pra morte. Ele podia ir pra fazenda, velho. Ele tava indo pra morte. Você vai morrer. Pelo menos ele se sacrificou. Dá pra mais? Uma salva de palmas pra ele. Um minuto de silêncio. Um segundo e meio de silêncio. Não, não. Ô NetWeb. Mostra isso com a alieninha. Depois, beleza? Fica bizarro. Fica bizarro. É aquele negócio que você bota skin da alieninha. Com a sua dança. Fica bizarro. Ele não pula. Ele fala uma palavra bem na hora, tá ligado, que parece com imagens, aí ele fala. Deixa eu fazer o livro mostra, tu tá entendendo o que eu tô falando na web? Tranquil, eu tô fugindo da Storm. Ah, a cucaraccia, a cucaraccia. Watch, tá ligado, cucaraccia, o que você significa cucaraccia? É, mexe na música, lá cucaraccia, lá cucaraccia, os portugais fala fish, aí ele fala fish, é uma dorinha, porque ele fala fish, todo mundo quer, as pessoas do português falam fish, como um tipo top aqui no Brasil, tá ligado, fish, é fish, muito fish, muito fish, a gente tem que usar essa angíria, namorada, tem uma angíria massa pra falar, calma, 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 olha as bocas, não vai, quase, vai, não vai, ô netweb, o que você acha que a palavra o xente significa? O que? O que você acha que a palavra o xente significa? Piradinha. O xente quer ser muitas coisas, e quando você leva um susto, o xente? O que? O que é isso? Também pode ser assim, um elogio, um xente, que coisa linda, entendeu? Pode ser uma angíria de normal, quando você faz um negócio apelão. Não, calma, calma, o que você acha? Não percebi nada, tá escondendo o FDT? Fale direito. O que você acha que significa FDT? FDT? É. FDT, futebol da... Não, não. Não fala, não fala, não fala, ninguém sabe. Bom, essa palavra que eu falei não é pra você, beleza? É, eu acho. Posso dizer o significado? Posso? Vale. Quando ele fala, seu FDT, eu vou jogar coisa assim, tá ligado? Tu já sabe que é, filha da Política. Oi, não! Oi, aquela outra. É o que eu... Ah, 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 você consegue? Vai, filhão! Vai, filhão! Vai, filhão! Vai, filhão! Tem gente incoicinei. E eu? Eu não! Eu tô em problema! Um segundo de silêncio. Mamãe! Valeu! Valeu, Netweb! Hashtag humilde! Primeiro abraço! Eu vou morrer! Obrigada! Obrigada! Eu tô com a pistola! Agora eu vou matar tudo! Eu vou voltar! É por causa desse fone! É por causa desse fone! Isso é por causa! Vamos matar todo mundo! Vamos matar! Cuscuz com ovo é bom! Bolinha de bacalhau! Mais baixo! Mais baixo! Tem barodinha! Valeu! Valeu humilde, humilde! Oh, tu és médico! Daniel, tu és médico! Tomou! Ele é humilde! Ele é humilde! Humilde! Tem cara aqui! Tem cara aqui! Vamos para os paredes! Eu vou pegar um só com segurança! 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 Ali ele é! Relaxa, calma! Vai para isso aí! Desculpa! Agora estou sem material! Eu vou até subir! Boa! Ah, mas sério! Aqui tem cara tio! Não precisa se preocupar com isso não! Ei Netube! Alguém tem material! E bala de 12 Deixa eu pegar aqui o material só Ah não, você pegou a madeira Que droga Ah não velho, você pegou tudo basicamente Me dá material Tá aqui, tá aqui atrás Olha ali, olha aí merdas Oh verdade, desculpa Que eu sou uma merda Vai lá, tem vida aí, pode apanhá-la dentro desse torno Vamos aí Vou lá Ó, vai dar pra me rilar Essa safe não vai vir em mim, ó Saca só Ela tá muito lenta a safe Já aumento vocês Mas vence essa ainda, confia em Deus É, só tem mais dois Ah, dá pra matar focinho Três contra dois Dois contra dois, eu não conto Tô com café com a gente Vamos ganhar, cara Ai 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 ai, calma 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 Deixa eles lá 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 Estão lá Tá aí Oh Dei, dei 90 Quebra as árvores, quebra as árvores Quebra as árvores daqui Eu estou tentando. Dá cobertura. Dá cobertura. Eu estou tentando. Ele desceu. Bora descer. Fica a unha em cima. 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 Vai, vai, tem problema não. Calma. Eles estão aqui. Eles estão na moita. Vou pra moita. Eles estão na moita eu acho. O bem é que dá para ver um pouquinho na moita. Aqui. Aqui. E aí Aguenta Ah tem E aí E aí E aí E aí É muito bem Bú E aí Uma medalha para mim! Este jogo merece uma medalha para mim! E eu vou xuxitar e ganhamos o jogo! Tchau!